A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que está a falar? Fala! Aqui estamos nós, aqui em Nova Iorque, cá está a chouriça Aqui em casa do Carlos Hoje é só meter carne para dentro O Carlos já me arrebentou um pouquinho a chouriça Agora é tudo Mas como é que acontece é até a tripa A gente andamos aqui a meter para a tripa e isto é um espetáculo É sem bota para baixo Mete carne para dentro, rapaz Isto aqui é carne aos empurrões Olha que aqui não há só um micro, né? Pois Ó Senhor Renato Estou bem? Puxa bem Puxa mais Sempre com ela assim Se dizem que a vida é boa Quando vão acabar isto? Uma semana Isso Olha que alguém Que alguém aprestou chouriça e me... Quem sai ali para allá? Eres tu Eres tu, não? Eres tu, não? Eres tu, não? O que é que ela faz? Começa-se a tirar o vestido mas aquilo era só goma Estava muito ateso E vai... E começa-se a gritar e começa-se a querer despedir E não era capaz e vai assim Ai! Ai que coisa tonteza! E diz o outro lá da casa de velho Não vá espreitar! Não vá espreitar! Havia uma vez Havia uma vez Estava que ela estava a espreitar para o buraco da fechera do coração Eu vou contar uma... é um bocadinho de picante mas fechera Estava a alimentar do outro lado Estava a alimentar do outro lado Estava a alimentar do viado Não vá bem Oh Carlos Esta Havia uma rapariga Já tinha a sua idade e pronto Era de vez em quando Coitada Precisava e dava por lá Mas que é? Umas ofertas Umas ofertas Acho muito bem Ajudava a oferta ao povo Houve um gajo que era assim meio passado a cabeça E lembrou-se de casar com ela E disse a ela E disse-lhe ela Mas tu estás como... É! Estou! Tens os treventais? Tenho! Ah! Tenho! Ele disse-lhe pronto então vamos casar Vamos! A rapariga foi ter com o pai E disse-lhe o meu pai E fulano quer casar comigo Mas perguntou-lhe o seu dinheiro aos três e tal E agora como é que eu faço? Não te preocupe minha filha Não te preocupe Prepara o casamento Foram para o casamento Foram tal tal Quando foi antes de ir para a cama A filha foi ter com o pai Oh pai o que é que eu faço? A cama lá Dóna um camarão D'aqueles camarões Grandes E de filhice e coi e tal Camarão most? O camarão é que é que é um bic Com o nariz né? O camarão é que é que é um bic Com o nariz né? É o camarão é que é um bic Com o nariz Com o gajo com o filla de lei Com o nariz né? Todos Toda ali armada em teddy boi Tarra! Com o cagre Tira Ele nunca tinha visto um camarão Tirar aquilo para fora Tira aquilo para fora Arranca aquilo da cabeça Versa o homem de um filhado a botar uma porta agora O pai vivia lá um quilômetro, o bai chico lá cansado Mas o que é que passou? Bem, você disse que é para ter seu filhado Tinha os três, eu já me arranquei um, você me me arrancai um para todos dois Porra, que ele ia a deitar a sangue da cabeça dela Tinha de patar um camarão na cabeça da gairo Tinha de dançar o meu momento final Versa o meu momento final